O movimento retilhinho uniforme, também conhecido abreviadamente como MRU, é um tipo de movimento em linha reta no qual o corpo se desloca em trajetória direta com a velocidade constante ao longo do tempo. Neste tipo de movimento, a posição do corpo varia de maneira proporcional ao tempo, seguindo uma reta no gráfico posição em função do tempo. A equação horária do MRU é dada por S igual a S0 mais V vezes T, onde S é igual à posição final, S0 é igual à posição inicial, V é igual à velocidade e T é igual ao tempo decorrido. Do MRU, a velocidade é constante ao longo do tempo, o que significa que a aceleração é nula. Isso implica que a velocidade média é igual à velocidade instantânea em todo o percurso. Além disso, a distância percorrida em um MRU é dada pela área sobre o gráfico velocidade e tempo. No MRU, o gráfico que melhor representa a posição em função do tempo é uma reta inclinada, onde a inclinação da reta representa a velocidade do corpo. Quanto maior a inclinação, maior a velocidade do corpo. Já o gráfico da velocidade em função do tempo no MRU é uma reta horizontal, indicando que a velocidade é constante ao longo do tempo. A inclinação desse gráfico é zero, pois não há variação na velocidade. Por fim, o gráfico da aceleração em função do tempo do MRU é uma reta horizontal no valor zero, pois a aceleração é nula nesse tipo de movimento. Concluímos que o MRU é um conceito fundamental da física e é frequentemente utilizado para modelar diversos fenômenos do cotidiano, como o movimento de veículos em estradas retas. E que esses gráficos são essenciais para entender e visualizar o comportamento do movimento retilíneo uniforme. Tchau! Tchau!